E no vídeo de hoje eu vou falar se as editoras estão fazendo certo ou errado em lançar mangás 3 em 1. E no fim do ano passado, a Panini anunciou que ela vai relançar duas grandes obras aqui no Brasil, Bleach e One Piece. Só que, diferente do que muitos esperavam, eles não vão lançar, simplesmente relançar a obra, como já aconteceu várias vezes. Por exemplo, você tem o Full Metal e depois a JBC relançou o Full Metal. Você tinha o Dragon Ball, depois a Panini relançou o Dragon Ball, com uma formatação diferente apenas. Não, eles vão relançar num formato 3 em 1. É bem verdade que a Panini não descobriu a roda lançando um mangá em formato 3 em 1. Desde os últimos anos, essa quantidade, esse formato, tá ganhando cara, tá ganhando forma, e tá parecendo que vai ser a nova forma de vender mangás daqui pra frente. Mas, eu acho que é mais a consolidação desse fato que está acontecendo. Porque, se a gente voltar alguns anos atrás, quando eles lançavam mangás nesse estilo, num estilo diferente, eram mangás muito específicos. De modo geral, você tinha todos esses mangás que tinham esse preço até que acessível pra algumas pessoas, desde 13 reais, alguns deles subiram pra 20, mas tinha esses mangás que tinham preço até acessível, e você tinha esses específicos que eram praticamente feitos de um formato especial. Por exemplo, o Death Note Black Edition. Ele é um formato completamente especial. Quem vai comprar o Black Edition, pode comprar ele de uma forma tranquila, só que se quiser comprar a forma normal, são 12 volumes, enquanto o Black Edition era apenas 6. E depois, em certo tempo, já que eles já relançaram várias vezes alguns mangás, eles estão tentando agora, de certa forma, inserir esse novo formato. Porque eles sabem que se eles só lançarem um mangá de uma forma normal, relançando com o preço que eles gastam, que custa, o público não vai querer comprar. Eles sabem que o público não vai ter dinheiro pra ficar gastando tudo. Então, esse novo formato 3 em 1 é uma nova forma de tentar atrair um público diferente. E ela já vem ganhando o cara nos últimos anos. Dragon Ball ganhou um relançamento que foi assim. Você também teve Shaman King mais recentemente. Você teve o Cavaleiro dos Odíacos. Você teve o Alita. Você tem mangás que estão sendo lançados nos últimos anos no formato 3 em 1. O Inu Yasha, que lançou recentemente. Você também tem o Haikyuu. E agora você também tem o Bleach e você também tem o One Piece. E aí fica aquela grande dúvida. Esse novo formato, ele vai conseguir pegar? Esse novo formato, ele funciona pro público? Ou será que as editoras estão arriscando demais? E pode ser um grande tiro no pé? Pra gente poder analisar isso, eu acredito que a gente tem que dividir esse vídeo em algumas pessoas que colecionam mangás. As pessoas comuns, que gostam de colecionar só uma obra específica, ou compram porque gostam. As pessoas que são colecionadores e as pessoas que são fãs de uma obra específica. Eu acho que tem esses três núcleos que podem comprar essa obra. Eu acho que desses três núcleos, só um realmente iria 100% atrás de todas essas obras. Que seria o colecionador da obra específica. Porque ele é um cara que é muito fã da obra, com uma dessas obras que eu mencionei aqui. Ele vê essa edição especial e ele pode querer comprar. Porque ele pode querer algum brinde que vem junto, ele pode comprar por causa de alguns extras, alguns posters, páginas coloridas, sobre capa diferente. Isso pode atrair muito um colecionador de uma obra específica. Mas esse é o nicho do nicho, ainda mais considerando que a gente tá no Brasil. Depois disso, você ainda teria o colecionador normal, e você ainda teria a pessoa que compra, só compra porque gosta, e o colecionador. Eu acho que esse tipo de obra, ela não atrai tanto o colecionador, porque recentemente essas obras já ganharam versões. Se você parar pra repletir, por exemplo, o Inuyasha. O Inuyasha, eu acho que ele é um caso muito específico, assim como era, por exemplo, na época o Samurai X. Quando lançaram o Samurai X, a nova versão, ela era muito melhor que a versão antiga, que era de formatinho. Já que ela era feita no negócio de formatinho, ela se desgastava muito rápido, ela ficava amarela muito mais rápido, o papel descolava, assim como acontecia com o Inuyasha. Não era uma edição boa. Aqui, essa nova versão, ela consegue te trazer esse algo a mais. O Samurai X é uma versão muito bonita, com um papel muito bem feito, uma coleção muito bem feita. O Inuyasha também tem esse caminho. E a versão como opcional pra você comprar extra, é muito fraca, é muito fraquinho. Então, o colecionador pode se interessar. Mas outras obras que estão sendo lançadas, elas já têm muitas outras versões. Fazendo com que um colecionador se atraia muito mais, se quiser ter uma obra pelas versões antigas, comprando em Cebo, comprando até em algumas lojas oficiais, do que indo nesse 3 em 1, que vai sair muito mais caro pra ele. Por exemplo, você lança o One Piece. O One Piece já foi lançado e relançado três vezes no Brasil. O mesmo vale pro Dragon Ball, o mesmo vale pro Cavaleiro do Zodíaco. Então, esses mangás em específico, eu acho que elas atraem muito pouco o colecionador, sendo que ele tem uma obra do lado dele, feita recentemente, lançado recentemente, com papel de até certa forma de qualidade, com uma capa bonita, com bom material. Então, pra ele comprar essa edição nova, eu acho que não vale a pena. Por quê? Aí entra o ponto do preço. O preço desses mangás são muito altos. Por exemplo, o One Piece vai chegar aqui no Brasil, essa edição 3x1, por R$84. O Bleak vai chegar por R$50. Então, são volumes altos. O Haikyuu também chega por R$50. Mas o Haikyuu é um caso diferente, porque é a primeira vez que o mangá tá chegando no Brasil. Então, se você quer ter essa coleção, você meio que é obrigado a comprar ela. Então, pra mim, na parte do colecionador mesmo, a maioria dos mangás que estão saindo em 3 em 1, estão anunciados, ou estão lançando, existem versões mais fáceis de se encontrar, de certa forma, em Cebos, até em lojas oficiais. Então, acaba também não atraindo tanto o colecionador assim. A menos que eles anunciassem que fosse uma coisa incrível. Assim como tem uma versão, por exemplo, do mangá do Berserk, que saiu lá nos Estados Unidos, que é uma edição completamente diferente, uma edição completamente especial. E aí, tudo bem. Mas esse aqui não parece que é isso. Então, também afasta o colecionador. E o público comum afasta mais ainda, porque o cara que não conhece muito, ele vai ver o preço, ele vai se afastar. O público que já não compra mangá, porque acha que é caro, e é caro mesmo, afastando esse público que quer entrar nessa onda de comprar mangás, quer ter essa coleção, quer virar um colecionador de mangá, afasta mais ainda pelo preço. Não tem como as pessoas gastarem esse preço gigantesco em mangás físicos dessa forma. Então, pra mim, tudo isso acaba sendo um grande tiro no pé. Pra quem é colecionador, pra quem gosta, pra quem gosta de comprar, pra quem tem um interesse, vai até comprar. Mas eu acho que seria bem melhor eles pensarem num novo formato. 3 em 1 é um formato que teria que ser uma obra única, específica, e trazer muitas coisas boas, pra atrair com que realmente fosse um sucesso absoluto, que todo mundo comprasse. Agora, pra você lançar esse produto apenas, eu acho que não vai atrair tanto público novo, e vai acabar sendo um problema pras editoras. Não vai ser um problema, mas eu acredito que novos formatos, novas formas de se vender, seriam mais interessantes. Eu não acho que esse 3 em 1 vai atrair novos públicos, e pode ser um problema pra eles. E a prova que eles também estão arriscando bastante é que eles não estão fazendo formato 3 em 1 em qualquer mangá, né? Eles estão fazendo só em mangá grande. Só você vê os que estão sendo lançados agora. Bleach One Piece. Eles já foram considerados os dois dos três pilares da Jump, que é Naruto, One Piece e Bleach. Então, eles estão arriscando, só que estão arriscando em nomes grandes. Eu acho muito arriscado. Eu até pretendo comprar o Bleach, por exemplo. Eu me interesso por ter o mangá do Bleach. E eu também me interesso pelo Yine Asha. Mas, porque eu gosto dessas duas coleções. Se fosse só o mangá sendo lançado, eu não compraria. E teve uma época onde o mangá era bem mais barato, onde você viu uma coleção na banca, se interessava e falava assim, pô, eu acho que eu vou começar essa coleção de 5, 3 volumes. Hoje já está virando meio que impossível fazer isso com esse preço que eles estão vendendo e com esse novo formato que está vendendo. Que, mais uma vez, mais afasta o público do que realmente atrai ele a querer comprar mais mangá. E com isso, o público vai ficando menor ainda. E só mais uma coisa. Não é que a qualidade que eles lançam do papel, das coisas, é incrível. Também tem algumas coisas ali que não são tão fantásticas assim. Mas, então, a dica que eu posso dar pra você sobre tudo isso é o seguinte. Analise bem a obra que você vai comprar se você quiser comprar esse 3 em 1. Porque, por exemplo, o One Piece é uma obra fantástica. Ela é sensacional. Mas, você não sabe o final. Você vai embolsar tanto dinheiro numa obra que você não sabe o final e o final for ruim de decepcionar. Então, eu acho que é um tiro no pé dessas empresas lançarem o 3 em 1, das editoras lançarem o 3 em 1. E se você quiser comprar, a minha dica é que você analise bem. Porque, talvez, você não goste do final da obra. Pode se decepcionar. E vai ser muito dinheiro investido pra você simplesmente se decepcionar. Curte pra fortalecer o canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de mangás 3 em 1? Você compraria? Você não compraria? Qual a sua opinião sobre esse novo formato? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.